Partido Democrático, o Halo Consolidezão foi após a estrutura do Partido e o Sucuman Leuana, posto administrativo do Aleixo, município dele. Sábado, semana que o Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, foi após a estrutura da estrutura do Partido, que o Sucuman Leuana, posto administrativo do Aleixo, município dele. Objetivo tomar depósito é a implementar força política e o Sucuman Leuana, o de asesor eleição presidencial e parlamentar, que não se tornou a Rua do Aleixo, não se tornou a Rua do Aleixo. Koordinador PD, posto administrativo do Aleixo, Alay Suarez, que o Sucuman Leuana, posto administrativo do Partido Democrático, que é o Sucuman Leuana, que não se tornou a Rua do Aleixo, e também precisam da contribuição, que ele fosse voto do Partido Democrático. O suco é que estabelece o seu marido de posiciona é o suco de uma cidade. Mas eu posso dar uma lista para a estrutura serra, mas vários partidos de democráticos e de uma. É o suco é que está no arado. Eu serei que existe para a estrutura serra, o suco é que está aleatimada, o Partido Democrático, para a estrutura serra, pode ser buraquada em 2022-2023. É a estrutura de estrutura serra, para a estrutura serra desde 2022-2023. Nós somos participantes de nós. Nós somos esperanças que nós nos abençamos. Para nós, nós somos organizadores. Nós somos designa-se. Nós somos designa-se. Presidente Konselo Político Nasional, Dr. Adriano Donasimento Lormau Hateten, Partido Democrático, Hamrik Atuhatutan Mehi Herois-Siranian, Não é luta o governo, liberta o país. Talvez o povo continuo suscita o governo do governo, também precisamos de contribuição ou liberta o povo que não é muito livre do Partido Democrático. — — — a sanami, a sanami sempre foi orientação. Cata. Ita, lá há-lo, política de confrontação. Ita, lá há-lo, política de atún, ita, né, amanida, ita, né, avô, ainda, depois, pode falar, aman, selo. Ita, lá, trata, ita, né, avô, sirá. Avô, sananaka, avô, marido, ita, trata. Mas, ita, respeita, na fatim. Tamba, ita, cultura, anorinita. Tamba, ita, liça, anorinita. Tamba, ita, né, quando a amê hakses o malu, ya, Parlamento Nasional, dalam rumah, amê, malu, duir, tan, mesa, kadeira, mai, ben, diputado, nain, lima, pidenian, haria, di, tamuita, kair, beti, nitinik, kultura. Avô, nain, ruan, nabê, ke, ointur, ihamutu, koyita. Ointamulak, polilo, kitalan. Avô, kaketu. Siralah, anorinita. Atu, ita, oita. Atu, malu. Iha Fatim Hanesan, Presidente Partido Democratico, Ingeniero Mariano Asanami Sabino Hateten. Partido Democratico ne luta ne, ho didefende povo ne direitu, iha nasaun democratico. Atu, emaseluk, labela, eksplora na Fatim povo, ho in... tako, proclamação 28, traga tionba raide negata, republiquia democrática timor-lesque. Se n'yerepubliquia democrática timor-lesque, labela, sai prega de, raide apalido de, transforma usi, provinsi ultramarino, sai vale republiquia democrática. O, provinsi, que doopultuzu, ne vemo que, ita restaura fila fali, ita ni independencia, republiquia democrática, ne veke, iha 20 de maio. Láos e kedar, iha nene. Mai ben, ita tuha tudo, ita niha comitmento, diferenci, kata, ita cara valorne, instala, iha sociedade, iha moris, iha ukunia. Tama, sama, ne importante. Tama, iha raibar, barque africamos, proclama, niña nasaune, republiquia democrática. África, ne lubukida, proclama, an, republiquia democrática. Mai, tam, la iha, partiro democrático, atu instala, niña, estado, neho, republicano, niña, reizim, neho, reizim, democrático, makarais, ne sai, ditadura, centralismo, i ukunia, sai, tiha, halopovida, pobe, partena, bane, sai, kia, i no mor, kia, no mor, rida, ne beke, malnutrição, no mor, rida, ne beke, kreja, se ne, aumenta, iha, unu, e, ne, kata, ceda, kata, partiro, ne, te, existen, para, evita, para, val, ha, lo, ser, ne, la, bel, mos, i, den, ma, ki, existencia, importante, ma, va, imi, la, lo, gukida, fat, lo, gukida, imba, fat, sir, para, atu, ha, lo, educa, emma, emma, compreende, consensiliza, emma, emma, compreende, ninha, direito, direito, liberdade, direito, democrático, direito, ne, beke, ita, o, nor, ni, 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 mai, gratuito, nem, so, 300 mil, ma, gita, reta, ta, manem, a, tem, existencia, te, tem, defende, para, la, vele, e, a, exploração, e, a, 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 tomada, de, po, rei, for, direita, rus, presidente, partido, democrático, engenheiro, mariano, assaname, no, comisario político, sirabalon, inclui estrutura posto, no, suco, sirai, e, município, dili, reportagem, viva, partidão democrático, viva, viva, companheiro assaname,